. Tudo bem, Carlos? Você está aqui em Campo Grande, né? Disputando uma etapa da Liga V, né? A competição que tem uma premiação bem interessante, né? Mas eu queria conversar com você sobre a sua temporada, sobre os dois Campeonatos Paraguai que você está disputando, Velocross e Motocross. Depois de algum tempo, o Velocross voltou, né? E você está fazendo tempo integral os dois. O que você fala sobre como está sendo o seu ano? E como está mais um ano com a equipe Moto Mendes, né? Está dando tudo certo? Como estão as coisas? Tudo bem, Helio? Tudo bem a todos. Então, esse ano surgiu o Campeonato Paraguai de Velocross. E... é o primeiro ano que me existisse aí. Então, é o primeiro ano do Campeonato Nacional como se fosse um Brasileirão. Lá é o Paraguaião de Velocross. E... então eu voltei no Velocross ativo de novo, forte. Então, aí. Então, está sendo um ano diferente para mim. Cara, corrido demais. É... às vezes bater a data aqui junto com a Liga aqui, eu não consigo vir. Porque são muito corridos. Lá são dez corridas do Velocross, nove do Motocross. É... então está sendo... É até gostoso de um lado você correr bastante, mas o mesmo lado é cansativo. Mas para mim está sendo bom porque eu tenho uma equipe boa. É... meus pais, minha mulher, meus filhos, Moto Mentes, toda a família Moto Mentes ali. Meus motocinadores, Beto Silveira, a equipe noturna, todos eles. E... sempre me dando apoio. Então... é... cara, esse ano, falar para você, está sendo um dos melhores anos da minha vida. Estou liderando o Paraguai de Velocross, estou liderando o Paraguai de Motocross, estou liderando aqui na Liga. Então, nós que a gente está correndo, graças a Deus, a gente está liderando. E... estamos no risco aí para ser campeão, né? Como eu conversava com o seu pai sobre a temporada de vocês, você conseguiu atingir uma coisa que é muito difícil nesse esporte. Ser profissional e ter uma instabilidade, né? Isso. É... é difícil, cara. Eu vou falar para você, não é fácil, não. Eu conto com bastante pequenos apoios também. É... Renova, graças, adesivos, da Rinaldi, pneu. Então, você vai ganhando, você vai... você vai tirando sua despesa. É um esporte caro. Acredito que seja mais barato do esporte de motor, mas é um esporte caro mesmo assim. A distância, tudo... a imprevenção é muito... muito ruim. E até... aqui na Copa, na Liga, quero dizer. Na CLC aqui. Cara, os caras estão dando uma moto aqui. E isso aí para a gente está sendo uma alegria imensa poder vir participar e concorrer a essa moto aí. Mesmo que a gente não ganha, mas a gente está concorrendo a ela, batalhando. E, se Deus quiser, vai que ganha. Né, cara? Tá louco. É uma ajuda imensa. É... e esse ano você está andando de Ronda, né? Depois de algum tempo, né? É... É... e surgiu esse patrocínio da Ronda, esse apoio aí. E estamos aí levando a Ronda do Paraguai no peito aí e estamos representando bem eles. Com as notícias aí. É... vai ter um lançamento na CRF 250, né? É... moto nacional, né? Qual que é o impacto desse lançamento para as competições de Velocross? Sabendo que a moto nacional, ela é a mais acessiva. Hoje você comentou que é um esporte caro. E principalmente para quem está começando assim. E principalmente no Velocross, né? Acaba sendo bem acessível para as pessoas. O que você acha que vai impactar? Então, na minha opinião, eu acho que a hora do começo, ela vai... Ela não vai ser tão... tão... tão útil. Acredito eu. Minha opinião é que a 230 tomou bota no mercado. E... As peças que já tem para ela... Várias... Várias... É... Marcas... Várias... Oportunidade ali de você deixar a moto perfeita. Mudar... Mudar o jeito dela. Fazer ela mais forte, média, fraca. E... Acredito que essa 250V, agora ela veio boa. Mas... Vai demorar um ano. Eu acredito que um ano. Até um ano para vir. Para os caras começar a aceitar peça para ela. Pelo que eu estava lendo sobre ela. Ela não é... Não tem torque tanto mais que a 230. Então... Vai ser... Vai ser assim... Uma moto boa. Eu acredito. Vai ser uma moto boa para quem faz Enduro. Para quem faz Rally. É... O Vitor e o Patrista. Ela não vai ser tão viável igual a 230V. Acredito que a 230V vai tomar mais conta das pistas. E a 250V vai dar mais conta de Enduro. Trilha. Enduro Fim. É... Rally. Essas coisas. Minha opinião. Minha opinião. Qual os seus patrocinadores que estão te ajudando nessa temporada, Carlos? É... É... ProTorque. É... A Rinaldi. O Moto Mendes. É... Renova Graphics. A Tibeti Subvenções. O... Huberto Silveira. A... O Gilgo Silveira. A... A Durag. O... O... SK Motors. E obrigado a todos aí que estão torcendo por mim. Tchau. Tchau.